Música E quando eu quero fugir eu não consigo mais Não quero ver o espaço que eu rajou e me deu pra trás Eu já consigo dar um tiro e nem vou me sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Como é que eu vou jogar e ela tem razão? Não, se for vencer assim eu vou cuidar de mim Eu pensei que existia antes de não Meu coração é apaixonado, eu tô tentado em dois Eu curarei os outros, eu curarei os amores Espero que essa vez eu nunca me deixe não Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser o seu amor e não o seu escuro Espero que essa vez eu não tenha amor no final E não há deus E se eu me entregar, será que vai rolar? Se eu me entregar, será que vai rolar? Se for vencer assim eu vou cuidar de mim Eu pensei que existia antes que não Meu coração é apaixonada, tô tentado em dois Eu curarei os outros, eu curarei todos os cantores Espero que essa vez eu nunca me deixe não Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser o seu amor e não o seu escuro Espero que essa vez eu não tenha ponto final E não há deus Eu quero ser o seu amor e não o seu escuro Obrigada Obrigada